Bom dia, gente! Eu já acordei, já acordei a Isa, ela já foi no banho pra ir pra escola. Então, vou mostrar um pouquinho da rotina dela de hoje pra vocês, viu? Então, fica ligadinha aí e até daqui a pouco. Tchau! Oi, gente! Hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina pra vocês. O Alu já fez o café e o lunch da Isa é bem simples. Ela gosta de tomar um cafezinho com leite e um pãozinho com manteiga. É bem simples, todo dia não pode faltar. Já me arrumei e agora eu vou escavar meus dentes para ir pra escola. Tchau! Música 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 Acabei de sair da escola e agora eu tô indo pra casa. Gente, o bom é que a minha escola é bem pertinho da minha casa. Aí é bom que eu chego no instante, né? Música Aí teve prova hoje? Teve! E aí como foi a prova? Mãe, o professor disse que ia me dar um trabalho pra minha nota aumentar porque eu perdi a revisão, que foi na quarta-feira. E aí eu vou fazer um trabalho pra minha nota. Aí eu vou fazer um trabalho de ciências na cartolina. Ai gente, a lição. É porque eu perdi a revisão E foi isso Mas Ele disse que a nota foi boa Mas ele disse Pra bater o 10 não Então eu queria fazer a cor de trabalho Aí eu aceitei Aí eu vou fazer Vai passar o trabalho Na próxima segunda Ou então na Quarta Chegando em cada já A gente puxa Mas a bola é tão forte Chegou Cheguei E agora eu já vou subir as escadas E eu vou Perfeito Gente eu cheguei E agora eu vou Na banha E Agora a minha mãe E agora a minha mãe Tá penteando o cabelo Quando eu terminar de pentear o cabelo Eu vou almoçar E eu vou mostrar eu almoçando também pra vocês Quando a gente estiver terminando eu mostro vocês Tá? Beijo e até Daqui a pouco Gente Agora eu vou almoçar Já peguei Já peguei um cozido Eu amo Com um suquinho de acerola Hmmm Eu adoro gente Gente Se vocês gostaram De uma parte da minha rotina Eu prometo que eu faço minha rotina completa Bem Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau